A Anfávia confirmou a queda de 3,2% das vendas de veículos em janeiro e indica que o principal motivo foi a implantação do sistema para a nova placa Mercosul, que atrapalhou os emplacamentos do mês. Então, nós tivemos um pequeno problema, vamos dizer assim, no emplacamento na última semana de janeiro, basicamente São Paulo por conta do novo sistema das placas Mercosul. Então, se não tivesse ocorrido esse pequeno problema, a gente teria provavelmente um mercado acima de 200 mil veículos emplacados. Segundo a Anfávia, o problema foi pontual e já foi superado, tanto que a entidade já registra bons números de vendas nos primeiros dias de fevereiro. É muito difícil estimar o número preciso, mas a gente já percebeu nos primeiros dias de fevereiro que o emplacamento voltou em um patamar, recuperando parte do que aquilo que não foi emplacado no final de janeiro. Tudo indica, como sempre, o Brasil começa perto do carnaval, então a gente já está começando a ver emplacamentos na média de área um pouquinho mais fortes. Mas em linha, em princípio, com o nosso planejamento total do ano. Eu não gosto muito de olhar o mês, o dia, eu gosto de olhar a tendência, então está começando o ano, mas a gente imagina que vai ser possível atingir a nossa previsão de 3 milhões e 50 mil. Como todo ano, o carnaval afeta a quantidade de dias úteis, então vai ter menos dias úteis, isso a gente vai perceber como acontece todos os anos. Então a gente nunca olha o mês, só olha a tendência, então o importante é o emplacamento diário que está voltando a ter um emplacamento diário forte. A produção acompanhou as vendas de janeiro e também recuou. O volume entregue pelas montadoras foi quase 4% menor do que o resultado de janeiro do ano passado. Dentro do normal também, perto de 190 mil unidades, tem algumas fábricas que também tiveram mais uma semana de férias coletivas, outras até duas, depende do setor. Então está dentro do normal. Agora começa a produção vir no ritmo normal, tradicional. Legenda Adriana Zanotto